Ação sindical em comum das entidades em relação ao trabalho em contexto de pandemia. Essa terceira e última sessão é uma abordagem sobre a ação sindical que nós temos tido no setor da construção, especialmente no período da pandemia. Então, para chegar lá, eu vou começar fazendo um panorama breve do setor, um pouco estimativas do que a gente está vendo como desdobramentos econômicos dessa pandemia. E aí depois vamos chegar nos dados mais recentes sobre negociação. O que a gente já teve verificado, quando disse, de acordos de reajuste salarial. E tentar identificar, o que eu consegui levantar, de alguns acordos que trataram especificamente das novidades trazidas pela pandemia. Seja mencionando Covid-19, seja muito especialmente tratando das medidas provisórias, que depois se tornaram lei, que alteraram, que flexibilizaram as formas de contratação, remuneração, nesse contexto de pandemia. Como vocês sabem, eu trabalho também no DIESE. Então, uma parte dessa apresentação é feita com material que a gente produziu coletivamente no DIESE. E todos esses materiais que eu mencionei, não só da minha apresentação, como do Jófio e do Ivan, vão ser disponibilizados ao final do curso. Então, entre hoje e amanhã, a gente finaliza tudo isso e encaminha, provavelmente no início da semana que vem, a todos os participantes inscritos. Então, é importante garantir que os seus dados estejam atualizados e a sua inscrição feita junto à ICM. Eu vou começar aqui, então, compartilhando essa apresentação, para nós podermos avançar. Todos vêm direitinho a apresentação? Começa com a página de título, tudo bem para todo mundo? Ok, né? Então, nosso tema é ação sindical e negociação coletiva em contexto de Covid-19. Primeira coisa é o seguinte, a gente precisa ter muita realidade, muito realismo, quando vai tratar do que é esse contexto de pandemia. Nós estamos num país em que o governo federal, provavelmente, é o que tratou com menos realismo esse problema. E, portanto, nós temos, desde o início da pandemia, meados de março, quando a OMS decreta pandemia mundial, nós temos ações completamente descoordenadas. Isso fez com que nós estejamos nesse número de casos que nós temos hoje, com o número de mortes que nós temos hoje, e com praticamente o país todo ainda em ascensão, depois de praticamente um semestre em que a pandemia se instalou aqui no país. As medidas de isolamento, que são as mais recomendadas, foram feitas de forma absolutamente descoordenada, e, especialmente agora, o relaxamento dessas medidas têm sido feito de forma, talvez, precipitada. Então, nós temos que considerar que os efeitos da pandemia sobre a economia, sobre o trabalho, vão se prolongar muito mais no Brasil do que em outras partes do mundo. Mas, mesmo em outras partes do mundo, nós temos que considerar a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19, em países que já passaram pela primeira onda. E isso vai fazer com que a queda da economia seja muito mais pronunciada. Então, é isso que eu destaco nessa coluna aqui, em que vocês veem à esquerda. Considerando uma segunda onda da Covid-19, nós temos, para esse ano, por exemplo, no Brasil, uma estimativa de queda da economia de 9%. O Banco Central trabalha hoje com uma queda da economia brasileira ao redor de 6,5%. A nossa estimativa no Diese, nós fizemos, de fato, logo no início da pandemia, num boletim de conjuntura que nós divulgamos em maio, três cenários para a economia diante da Covid-19. Um cenário pessimista, um intermediário e um otimista. Já naquela ocasião, a gente avaliava que o cenário pessimista era o mais provável de se materializar ao final desse ano. E o que ele dizia? Uma queda da economia de 8,5% e um aumento de 4,4 milhões de mil desocupados ao final desse ano de 2020. Esse cenário pessimista é mais baixo do que o que a OCDE estima para o Brasil diante de uma segunda onda da pandemia. Isso vai afetar também a Argentina. A estimativa que a OCDE coloque é de uma queda de 10% da economia argentina, que já está muito mal há muitos anos. E, para o mundo como um todo, uma queda esse ano de 7,6%. Para 2021, num cenário de uma segunda onda, a economia global deve crescer ao redor de 2,75%. O Brasil, 2,40%. São estimativas da OCDE. O que é importante destacar? Se esse cenário se configurar, de uma queda de 9% e, no ano que vem, uma retomada de 2,4%, nós vamos levar quase uma década para voltar ao patamar econômico que a gente tinha no pré-pandemia. Então, a gente tem que olhar com muita realidade para esse cenário e para a duração dos impactos da pandemia sobre a economia. Especialmente, no nosso caso, no Brasil, por estarmos diante de um governo federal que não tem absolutamente condições de lidar nem em condições normais com a economia, muito menos diante de impactos tão devastadores como esse que nós estamos vivenciando. É importante destacar que a economia brasileira já vinha desacelerando mesmo antes da pandemia. Os últimos dados de PIB que foram disponibilizados em relação ao primeiro trimestre desse ano já mostravam uma economia em desaceleração. O setor da indústria da construção que começou a ir para o lado positivo no terceiro trimestre de 2019 estabilizou-se ao final do ano passado e dava sinais de que continuaria estabilizado, que ele não iria avançar, mesmo se a gente não tivesse o cenário de pandemia. O setor da construção guarda uma correlação muito grande com o crescimento da economia como um todo, como todos vocês estão acostumados a ver os indicadores. Esse gráfico aqui é para chamar a atenção que no Brasil o setor da construção, toda a atividade desse complexo setor que é a construção sofreu um baque muito forte a partir de 2014. Então, os números aqui eles tentam ilustrar isso. Em 2014, que foi o ano em que começou a Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato começa no primeiro trimestre de 2014, foi um ano eleitoral, a economia brasileira já estagnou ali, o crescimento foi de 0,5% apenas naquele ano, a construção já experimentou seu primeiro ano de queda, uma queda de 2% em 2014. O governo Dilma, o segundo mandato, praticamente não acontece, pelos motivos que a gente conhece, Lava Jato, o golpe parlamentar, então, o setor da construção amargou uma queda de 9% em 2015, de 10% em 2016, de 9% em 2017, de 3% em 2018. Então, é um setor, depois a gente vai ver os números do emprego, que sofreu um baque violentíssimo a partir de 2014. Os principais motivos para isso são uma ação coordenada de desestruturação da engenharia brasileira, do setor da construção pesada, e aí a Lava Jato cumpriu esse papel, independente do que, na aparência, se buscava mitigar com aquela operação, questões de desvios, caixa 2, enfim, corrupção, mas a engenharia nacional foi desestruturada, as principais empreiteiras paralisaram suas atividades, as grandes obras de infraestrutura foram concluídas praticamente até 2016, o ano das das Olimpíadas, e de lá para cá, principalmente quando o Michel Temer assume definitivamente a presidência, se tem uma nova orientação do papel do Estado na economia, o que é decisivo para o investimento em grandes obras, o investimento público em grandes obras orientadoras aqui dentro do Brasil. Com o comitante, a gente nota que em 2015 e 2016, a economia como um todo também teve uma queda articulada de mais de 7,5%, isso com impactos muito grandes no emprego e na renda. Portanto, a contratação de novos financiamentos para a construção de casas, por exemplo, de moradias, que é o crédito pessoal para o setor imobiliário que representa algo como 86% do crédito nesse setor e o crédito é fundamental para os investimentos na construção, teve uma retração muito forte. Então, a gente teve um cenário perfeito de uma crise que não haveria como não ter impacto que teve no setor da construção. Em 2019, se começou uma tímida recuperação. a economia brasileira como um todo cresceu 1%, o setor da construção 1,6%. Isso foi em 2019. Esse ano, toda essa pequena recuperação já se perdeu por conta desses meses de pandemia, num setor que não parou as atividades. A gente está acompanhando os estudos da Câmara Brasileira, da indústria da construção, praticamente em todo o Brasil o setor continua operando. vocês são testemunhas disso. Nós tivemos algumas paralisações pontuais de obras públicas em dois ou três estados, mas, no geral, o setor continuou a pleno vapor. Bom, com todo esse abalo, a partir de 2014, o setor da construção perdeu peso na economia como um todo. Em 2012, esse setor já representou, chegou a representar 6,5% da economia. O ano passado, isso caiu para 3,7%. Esse dado do IBGE pode ser ajustado ainda em função de reavaliações que eles fazem do PIB, mas a gente tem uma queda mais ou menos de três pontos percentuais em termos de participação do setor da construção na economia. Num país como o Brasil, 6,5% tem um patamar ainda baixo, dadas as necessidades de estímulo econômico, especialmente com o papel do Estado, financiando, estimulando e fazendo com que o setor privado também venha a desenvolver e a construir novas fábricas, enfim, moradias, que nós temos um déficit muito grande. Então, o Brasil deveria ter um patamar mais próximo de 10% da sua economia mobilizado pelo setor da construção. Nós não chegamos perto disso nem no ápice e agora nós estamos muito longe desse percentual. Impactos da pandemia no mercado de trabalho. A gente não pode entender o setor da construção sem entender o mundo do trabalho como um todo. Então, considerando os dados mais recentes que o IBGE tem divulgado através da pesquisa por amostra de domicílios que eles chamam de COVID-19, é uma pesquisa especial feita durante o período da pandemia, nós temos então que 18 milhões e meio de brasileiros não trabalharam e não procuraram ocupação devido à pandemia. Nós estamos com uma baixa histórica dos ocupados no mercado de trabalho. As pessoas se retiraram do mercado de trabalho. 19 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho por causa da pandemia e 30 milhões tiveram alguma redução no rendimento do trabalho. Essa redução média do rendimento foi de 61%. Eu não vou detalhar aqui, mas a gente tem avaliado que como a remuneração média aqui no Brasil tem por volta de R$ 1.500 a R$ 1.900 por mês, o auxílio emergencial que foi fruto em grande medida da ação do próprio movimento sindical junto aos parlamentares no Congresso, conseguiu diminuir essa grande perda de renda. Então, complementar a perda de renda do trabalho através do auxílio emergencial. Ele foi prorrogado agora, então vai atingir um total de quatro meses dessa pandemia. Mas os números são esses, o impacto é em 30 milhões de pessoas com redução de rendimento. E o que eu vou detalhar mais à frente é que as perdas de rendimento foram maiores em alguns setores, por exemplo, serviços, comércio, trabalhadores informais e construção. Construção é um setor que teve o maior percentual de redução, um dos maiores percentuais de redução de renda nesse período. Então, aqui, olhando os setores, eu destaco já o setor da construção. A queda de rendimento média no setor da construção foi de 29,3%. Esses são dados compilados até maio de 2020. Então, pega março, abril e maio, são esses primeiros meses da pandemia. O setor de alojamento e alimentação, por exemplo, que são os hotéis, restaurantes, tiveram uma queda de 33% e outros serviços chegaram a quase 50% de queda de rendimento. Então, o setor da construção, trabalhamos aqui com arredondamento de 30% da redução, da perda de rendimento. dentro das ocupações, isso é outro dado importante, a gente vai ver que os operários da construção, eles estão aqui indicados por essa flechinha, a queda de 30% que eu já tinha mencionado. Aqui diferencia um pouquinho porque nós incluímos também operários de outros setores, por exemplo, mecânicos. mas a magnitude da redução é de 30%. É equivalente aos trabalhadores dos serviços vendedor de comércio. Se a gente for ver, todas as medidas restritivas adotadas de isolamento social implicaram no fechamento dos comércios. Mas a atividade da construção, não. A atividade da construção continuou sendo tocada e a queda de rendimento dos trabalhadores da construção é praticamente equivalente ao que tiveram os trabalhadores do comércio. Importante destacar que a menor queda dentro dessas ocupações que a gente destaca são os membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares. Deixo apenas a constatação aqui de que existe uma casta que tem sido privilegiada, inclusive na reforma da Previdência, que diz respeito aos membros das Forças Armadas. a redução deles é praticamente inexistente de remuneração de rendimento nesse período de pandemia. A taxa de desemprego, que eu queria chamar a atenção aqui, essa taxa de emprego total, ela também vai aumentar diante de uma segunda onda da Covid. Nós estimamos para esse ano de 2020 que essa taxa de desemprego pode chegar a 14,4% da população ativa aqui no Brasil e para o ano que vem 15,4%. O impacto de uma crise econômica sobre o emprego tem essa dramaticidade, porque o emprego é o primeiro a ser afetado, é o menor sinal de crise, em geral, as empresas, os empresários demitem, e o emprego é o último elemento econômico a se recuperar. Isso sempre se constata observando crises econômicas. Isso aconteceu na crise de 2008, 2009, em que o nível de emprego foi se recuperar três anos depois. E agora a gente está vendo isso de novo. É o impacto principal no emprego. Nesse caso da Covid, a queda de rendimento é muito alta também. E nós não esperamos que 2021 seja diferente. Pelo contrário, o desemprego ainda vai aumentar para talvez começar a recuperar em 2022, 2023. Nós estamos falando de patamares muito elevados. Se a gente for lembrar, em 2012, a taxa de desemprego no Brasil chegou próximo a 5%. Nós estamos falando aqui de três vezes a mais de taxa de desemprego no Brasil. E, com um dado adicional, muitas pessoas fora do mercado de trabalho, porque o desalento, a ausência de vagas e a expectativa de que não vale a pena nem procurar emprego é muito grande. Tirou muita gente do mercado de trabalho. Então, nós estamos falando de um cenário em que vai haver um excesso de trabalhadores disponíveis para o trabalho. a gente sabe o que isso significa em termos de rendimentos. Isso tende a pressionar para baixo o valor do salário. Aqui, o que eu tinha mencionado, uma série um pouco mais longa do desemprego para chamar atenção aqui de como em 2012, 2013, nós tivemos taxas de desemprego próximas a 5% aqui no Brasil e de como isso explodiu por conta da recessão associada à lava-jato, associada a toda aquela crise política de 2015, 2016. E, depois, essa taxa de desemprego não reduz por conta da ausência de uma política mais ativa por parte do Estado, do governo federal, em geração de estímulos econômicos. A taxa de desemprego é desigual regionalmente, então, a gente olha que no Nordeste, no primeiro trimestre desse ano, a taxa já estava em 15,6%, enquanto na região sul, mesmo no primeiro trimestre desse ano, a taxa é metade disso, em 7,5%. Tem uma desigualdade regional também no desemprego. E um outro dado importante para a gente levar em consideração é que a economia brasileira tem desempenhado tão mal do ponto de vista de crescimento econômico, porque nós estamos praticamente desde 2016 com um quarto da força de trabalho subutilizada. A taxa de subutilização da força de trabalho gira ao redor dos 25% desde que o Temer virou presidente. A subutilização significa o quê? Existem pessoas querendo trabalhar mais do que trabalham hoje. Trabalham muito menos do que a jornada de trabalho legal de 44 horas semanais. Gostariam de trabalhar mais, trabalham 20, trabalham 25 horas por semana. E isso, somado aos que estão desempregados, nos levam a essa taxa de subutilização. Então, a economia brasileira está operando com um quarto da sua força de trabalho subutilizada. não é se estranhar que a gente não consiga passar de 1% de crescimento econômico ano após ano. Bom, um panorama muito rápido aqui de como é que está o emprego na construção civil. Como vocês sabem, e lidam com esse desafio da ação sindical, é um setor marcado pela informalidade. Então, esse dado aqui, que é da pesquisa de amostras de domicílios do IBGE, dá a dimensão do conjunto de ocupados na construção, sejam com contratos formais, sejam os informais. Então, no primeiro trimestre de 2020, nós chegamos a um total de 6 milhões 380 mil trabalhadores ocupados na construção. Esse total se divide, a gente agrega aqui em três grandes setores da construção. O que mais emprega? Construção de edifícios, 4 milhões 185 mil, por volta de 56% do total dos ocupados. As obras de infraestrutura ocuparam, nesse primeiro trimestre, 425 mil operários da construção. E os serviços especializados para construção, 1 milhão 769 mil. Então, isso aqui é um panorama. E nós traçamos isso desde 2012 para ter justamente um pouco como é que flutuou a ocupação na construção desde esse período do apogeu 2012, 2013, até a queda decorrente da Lava Jato e da crise política. Então, nós tivemos no total se em 2013, que foi o máximo, que nós tivemos 7 milhões e 956 mil ocupados, agora 6 milhões e 380. Então, uma redução por volta de 1 milhão e 600 mil ocupados no setor da construção. Uma parte importante dessa redução já vai se dever à desaceleração econômica no governo Bolsonaro. É importante dizer que a economia brasileira já vinha desacelerando. Quando a gente olha a distribuição dos ocupados na construção por posição na ocupação, esse aqui é um dado importante, porque ele vai mostrar para a gente um pouco o tamanho da informalidade. Então, eu vou chamar atenção só para os dados da coluna total. Então, nós temos que desses 6 milhões e 822 mil ocupados, 42%, ou seja, 2 milhões e 800 mil são trabalhadores por conta própria sem previdência. Então, eles não fazem nenhum tipo de aporte para o INSS, por exemplo, para garantir o acesso ao direito da aposentadoria. Isso dá 41,9% do total. e o empregado informal no setor privado são outros 1 milhão e 300 mil trabalhadores, que dá 20%. Então, se a gente somar, nós vamos ter por volta de 62% dos ocupados na construção são informais. Ou são informais no setor privado ou é conta própria sem previdência. esse é o número importante de registrar. O emprego formal no setor privado, 1 milhão e 500 mil trabalhadores, dá 22% do total. Esse é o grande desafio da ação sindical em qualquer momento, mas especialmente num contexto de pandemia. É representar um setor em que 62% dos trabalhadores são informais. Aqui, alguns dados de remuneração média, esses aqui são trabalhadores formais apenas. A nossa base de dados é a RAIS do Ministério da Economia, era do Ministério do Trabalho, agora está no Ministério da Economia, para mostrar que a remuneração média no Brasil em dezembro de 2018 no setor da construção era por volta de 1.800 reais de 2.100 reais no setor da construção. A remuneração um pouco maior está nas obras de infraestrutura com 2.500 reais e na construção de edifícios é a menor, por volta de 1.800. Então, como remuneração média, 2.100 reais. Isso é muito próximo do que é a remuneração média dos ocupados em geral no Brasil. Estamos tratando de média de remuneração, mas isso dá bem à situação do que é a remuneração nesse setor. que aqui nós estamos falando de emprego formal. Então, supostamente, essa remuneração é um pouco maior do que a informal. Aqui, alguns dados de emprego de admitidos e desligados, só para a gente ter um pouco essa dimensão de como vinha uma recuperação muito pequena do emprego em 2019. esse é um setor que tradicionalmente em dezembro demite muitos trabalhadores. É isso que faz a rotatividade do setor ser tão alta. Então, nós tivemos no cúmputo geral de 2019 um saldo positivo de 71 mil novos postos de trabalho. E onde eles se concentraram? Nos serviços especializados para construção. isso pode ter a ver inclusive com terceirização de processo produtivo na atividade industrial da construção. Mas, na construção de edifícios, por exemplo, apenas 1.100 postos de trabalho novos, ou seja, é muito pouco. E nas obras de infraestrutura também, 29 mil novos postos de trabalho. Então, o setor do emprego vinha muito devagar já em 2019. Nesse ano de 2020, aqui a gente já está usando uma base nova de dados que já vinha sendo planejada desde o governo Temer, que é com base no E-Social. Isso é importante a gente ter em mente porque permite um controle em tese maior sobre o emprego, sobre o pagamento de todos os direitos associados ao emprego para os formais, o E-Social. Então, com base nisso, nesse período de janeiro a abril de 2020, nós tivemos um fechamento de 21.800 postos de trabalho. Evidentemente que março e abril, esse saldo começa a ficar bem negativo, especialmente em abril. Obviamente, já impactos de pandemia, enfim, eventualmente alguma obra que se paralisa ou se acelerou o encerramento dela por conta do coronavírus. Um número importante, que do ponto de vista da ação sindical é sempre bom reter, é a quantidade de trabalhadores desligados. Então, nesse curto período de tempo, de quatro meses, foram 503 mil trabalhadores demitidos. Ao mesmo tempo, 481 mil admitidos. a rotatividade no setor da construção, para além das questões peculiares do setor, de que o trabalhador é contratado para um período específico da obra e depois é desligado, chama a atenção, esse é um setor que tem uma rotatividade acima de 100%, como a gente fez vários estudos no Diese e dialogamos com vocês várias vezes. O pacto da construção tinha também esse intuito de procurar atuar para diminuir essa rotatividade. A ideia de contratos mais amplos, contratos coletivos não por obra, mas por empreiteira, que pudesse permitir um vínculo mais longevo para o trabalhador. E aqui, nós de novo, estamos falando apenas do emprego formal. Do ponto de vista da negociação, o que a gente verifica é que teve uma desaceleração importante nesse ano de 2020. Aqui, esse quadro, essa tabela, são todas as negociações registradas pelo sistema mediador, que é obrigatoriamente um acordo, uma convenção para ter legitimidade, precisa ser registrada no sistema mediador, que era do Ministério do Trabalho, agora está no Ministério da Economia. Então, nesse período, nós tivemos aqui 2.153 acordos ou convenções, negociações realizadas nesse primeiro semestre de 2020, de todos os setores. O que a gente observa? Algo que era esperado, diante de uma inflação muito baixa, nós estamos no cenário de queda da economia e de queda também dos preços, porque faltam pessoas, inclusive, para comprar, nesse cenário, praticamente, não houve reajuste salarial além da inflação. Nós registramos aqui 42,7% dessas negociações acima do INPC, mas a variação real média nesse primeiro semestre é de menos 0,08, ou seja, é praticamente estabilidade. Quando tem alguma coisa além do INPC, é para fazer algum tipo de arredondamento no valor que vai ser pago. Então, é praticamente estável. Nós tivemos negociações, um número de acordos importantes, 2.100 em todo o Brasil, mas praticamente, obviamente, num cenário de crise, sem reposição de inflação, mantendo os patamares de salário que vinham sendo praticados. Quando a gente abre por categoria, o setor da construção, que aqui, no caso, é analisado junto com o setor do mobiliário, 60% dos acordos estiveram acima do que a inflação registrou na data base. Outros, 22% igual ao INPC e 18,8% abaixo. mas a variação real média é 0,06 nesses 170 acordos analisados. Então, é praticamente acordos que ou tiveram pequenas perdas em relação ao INPC ou igualaram o INPC. É importante registrar, foram 170 negociações realizadas num período extremamente conturbado, a maior parte delas até março, depois teve um aumento em maio, que é uma data base tradicional da categoria, mas diante de um cenário como esse era de se esperar essa estabilidade em relação ao INPC. Os reajustes salariais, então, quando a gente analisa aqui esses dados, eles são até maio desse ano, nós selecionamos aqui 49 acordos, negociações de reajuste salarial, a maior parte acima do INPC, mas quando a gente vai olhar, são acima que dá no máximo meio a 1% acima do INPC. A maior parte das negociações é o que eu tinha falado, estão nesse arredondamento até meio por cento além da inflação. Estamos falando de uma inflação muito baixa, então, o impacto disso sobre o rendimento trabalhador é pequeno. E diante dessa pandemia, de fato, o reajuste salarial não é o elemento mais importante a ser analisado. O que é importante destacar é que aconteceram negociações. E essas negociações salariais são também um espaço importante para discutir outros temas, como, por exemplo, os temas do nosso curso, que são condições seguras de trabalho em contexto de pandemia. aqui também é um detalhamento um pouco maior em relação a esses 49 acordos que a gente registrou e era basicamente o que eu já tinha falado, olhando por database, a gente vai ver que a maior parte das negociações foram em janeiro, que é uma database que está se transformando também em tradicional do setor por conta da política de valorização do salário mínimo, que trouxe a database do salário mínimo de maio para janeiro e o salário mínimo é uma referência importante para as negociações salariais da construção, então, muitas negociações que tinham database em maio passaram para janeiro, então, isso se verifica aqui nessa tabela, mas maio ainda é uma database importante, então, se em abril nós tivemos nenhum acordo negociado, em maio, como vocês podem ver, a gente vai para 17 acordos, sendo que em janeiro foi a maior parte, foram 24 acordos. Nesses acordos analisados, a gente separou 102 instrumentos coletivos de negociação, ou acordo coletivo, ou convenção coletiva, ou então aditivos, foram 102 negociados no setor da construção e registrados no sistema mediador até maio deste ano. Então, nós temos, desses 102, 57 tinham cláusulas relacionadas à Covid-19. A maior parte eram acordos coletivos de trabalho, foram 32 instrumentos, três foram aditivos de acordos coletivos, 12 convenções coletivas e 10 aditivos a convenções coletivas de trabalho. Então, desse total, pouco mais da metade desses instrumentos coletivos trataram da Covid-19. Da mesma forma, olhando esse conjunto de 102 instrumentos de negociação, nós temos 33 que fizeram referência à medida provisória 936, que depois foi convertida em lei, que é basicamente a medida provisória que instituiu o programa emergencial de emprego. Basicamente que permitiu a possibilidade de você interromper, suspender contrato de trabalho, fazer redução de jornada com redução de salário, inicialmente eram três meses, foi prorrogado para quatro meses. Então, 33 instrumentos, a maioria acordos coletivos, faziam referência à medida provisória 936. Mas, basicamente, isso é o que estou destacando aqui, a partir dessa convenção coletiva especial Covid-19, que o Sindicato Nacional da Indústria da Constituição Civil Pesada, o SININCOM, formulou, basicamente o que se fez? Se trouxe para dentro de uma convenção o que já estava disposto na medida provisória. Então, desde a medida provisória 927 e também o decreto legislativo número 6 de março de 2020, que decretou a situação de emergência e, da mesma forma, a medida provisória 936, que instituiu, como eu falei, esse programa emergencial de manutenção do emprego da renda. Então, basicamente, trouxe para dentro da convenção o texto legal, o que não necessariamente era preciso, uma vez que, se existe a legislação, se não precisa colocar isso, repetir, num instrumento como é uma convenção coletiva de trabalho. Então, olhando a partir do sistema mediador, a gente vê que, desde a decretação da calamidade pública, em março, até o dia 18 de junho desse ano, nós tivemos 12 convenções coletivas no setor da construção, celebradas nos estados de Alagoas, Piauí, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pará, Maranhão e Amazonas. Mas, dessas 12 convenções, só em uma tem cláusulas que tratam das condições de saúde e segurança no trabalho, em relação à pandemia da Covid-19. E, basicamente, são duas cláusulas, numa convenção coletiva especial celebrada no Pará, no estado do Pará, que, basicamente, reproduzem as orientações da OMS em relação às medidas de isolamento social e prevenção à Covid-19, especialmente quando se trata de ambiente com grande aglomeração de pessoas, como os alojamentos de trabalhadores. Então, não se teve, de fato, uma convenção coletiva referenciada em um protocolo ou em especificidades setoriais da construção em tempos de pandemia. Essa única que a gente verificou, estado do Pará, basicamente, reproduz, numa convenção coletiva, orientações gerais da OMS para ambientes com grande aglomeração de pessoas. Então, quando a gente vai olhar no detalhe, a gente vê que, de fato, a negociação específica nesse campo ainda está sendo feita. E o próprio curso aqui mostrou, por exemplo, a experiência de Minas Gerais, que tem sido relatada aqui nas últimas duas sessões, com interveniência do Ministério do Trabalho, por exemplo, enfim, são ainda experiências em gestação. Por fim, encaminhando aqui, para a gente ir para o debate, chamar atenção para o número de greves no setor da construção nesse período de pandemia. Então, aqui a gente compara janeiro a maio do ano passado com janeiro a maio deste ano. O que era esperado? Obviamente, houve uma redução do número de greves. Vocês sabem que no Diese nós temos um sistema de acompanhamento de greves que existe desde 1978. É um dos maiores bancos de dados de greves do mundo. e nós utilizamos esse banco de dados justamente para verificar em que pé estão as relações de trabalho no Brasil. Porque a greve é um instrumento que o movimento sindical tem para forçar, muitas vezes, a negociação coletiva. E a gente veio verificando já uma redução do número de greves nos últimos três anos. Nós tivemos um pico muito grande em 2012, 2013. O próprio setor da construção foram a partir de mobilizações de greves importantes em obras de construção pesada, que se gerou, gestou, por exemplo, a negociação coletiva, o amplo acordo que deu origem ao pacto da construção, por exemplo. Esse movimento arrefeceu. Então, já o ano passado, o nosso banco de dados registrava apenas 17 greves de janeiro a maio no setor da construção, sendo que 10 eram na construção civil, uma na montagem industrial, uma no setor de construção em geral e cinco na construção pesada. De janeiro a maio desse ano, esse número cai para nove, era o esperado, a maior parte, seis greves no setor da construção. A redução é mais expressiva ainda se a gente olhe o número de horas paradas. O ano passado chegaram 868 horas paradas, esse ano 104 horas paradas. É um movimento específico, esperado, diante de um cenário de pandemia. Da mesma forma, o caráter das greves. Nós já vínhamos no movimento desde da reforma trabalhista, em que as greves deixaram de ser propositivas e passaram a ser defensivas, ou seja, basicamente, mobilizações grevistas contra o descumprimento de direitos ou para garantir a manutenção de condições vigentes já conseguidas em convenções ou acordos que as empresas queriam mudar por conta da reforma trabalhista. Então, esse movimento de defensividade já se verificava, isso, obviamente, só se ressaltou num contexto de grande defensividade que é o colocado por uma pandemia. Então, isso só para registrar aqui. Mas o que é importante destacar é que o movimento sindical permaneceu ativo. E uma constatação para a gente iniciar o nosso debate é que, de fato, existe uma lacuna muito grande por negociações específicas que tratem de saúde e segurança do trabalho no ambiente da construção. Nós ainda não tivemos, de fato, grandes negociações tratando disso. E como a previsão é que os efeitos econômicos sobre o trabalho da pandemia vão se estender no tempo, não apenas até o fim desse ano, mas provavelmente até 2022. É necessário que se façam essas negociações específicas sobre segurança no ambiente de trabalho da construção. É por isso que esse curso existe e acho que a gente vai ter agora um tempo para poder discutir quais elementos comporiam emergencialmente essas negociações, contando, claro, com a experiência de negociações que nós já escutamos serem relatadas aqui no curso. Da mesma forma, a constatação de que o setor da construção, para deslanchar, vai precisar de um novo papel indutor do Estado. E os acenos que nós temos aí vindo do governo federal não são muito animadores. basta lembrar que aquela famosa reunião do 22 de abril, a reunião dos palavrões, ela foi chamada em princípio para tratar daquele plano que os militares do governo queriam colocar como uma estratégia de retomada do crescimento econômico. Que ninguém depois nunca mais disse de onde viria o dinheiro, para onde iria, quais seriam as obras priorizadas. Mas aquela reunião do 22 de abril tinha como objetivo pensar o crescimento econômico, a estratégia de parcerias público-privadas para o pós-pandemia. É um governo que dificilmente vai conseguir articular um plano estruturado para isso. O próprio marco regulatório do saneamento aprovado, ele depende em grande medida de atração de investimento privado. E nós estamos vendo que esse governo federal não inspira muita confiança do investidor privado. Então, nós temos um cenário de estrangulamento do investimento que é essencial para que esse setor aconteça, para que o setor da construção possa voltar a ter uma performance como tinha antes. e o grande desafio é que essa retomada econômica seja com trabalho decente. E nós, por isso, reiteramos aqui esse desafio da representação sindical dos informais, que chegam a 62% do total de ocupados aqui nesse segmento. Então, o conjunto de informações que eu queria trazer para o nosso debate era esse. E eu volto, então, aqui à nossa sala para a gente poder abrir o diálogo, que é o que tem feito esse curso aqui ter grande riqueza. Então, eu espero ter chamado a atenção de alguns elementos importantes. Essa apresentação, então, ela fica disponibilizada junto com o estudo do Diese também, que tem mais alguns detalhes que é sempre bom a gente reter. E aqui, então, a gente abre para perguntas, tá certo? Comentários, debates, especialmente nesse ponto que eu chamei a atenção, a ausência ainda de uma negociação relevante de amplitude nacional sobre saúde e segurança no meio de trabalho da construção.